Vídeo longo e próspero a todos os visitantes do canal Eu vou deixar só 35 segundos de vídeo para que vocês vejam no canal do Leonardo Oliveira Ele colocou o link, eu vou deixar a descrição no link embaixo desse vídeo Mas é só clicar no balão que vai aparecer É um vídeo que mostra o efeito olho de peixe retirado da câmera Ele retira o efeito do olho de peixe, então vocês podem ver como se fosse uma câmera quadrada Então o horizonte fica planinho, planinho Chequem o canal dele, se inscrevam lá O Youtube precisa de mais de vídeos assim Até a próxima, tchau tchau